O que é que é o autista? Você é autista? Ele tá tá demais. Como cerveja? Pô, andei pessoal. Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos falar de monopólios. O que são monopólios? Mono, em grego quer dizer o que? Um só polo, uma só empresa, controlando um mercado. Os monopólios são bons ou são ruins? É ruim. O John Stuart Mill vai dizer que os monopólios são extremamente problemáticos. Porque quando há monopólios, o que acontece com as empresas monopolistas? Colocam o preço. Elas colocam o preço de muita marca que elas quiserem. Não tem ninguém competindo. A qualidade é do jeito que elas quiserem também, porque não tem ninguém oferecendo um produto melhor. Então, o monopólio leva ou faz com que as empresas se acomodem. Ou façam algo proposital. Por exemplo, uma empresa monopolista, ela pode produzir menos do que o mercado quer daquela mercadoria. Produzindo menos, o que acontece? Tem muita procura daquela mercadoria e tem pouca. Aí o preço, só pensar no chocolate. Uma empresa monopolista controla todas as áreas produtivas de cacau. Poderia produzir chocolate, mas tecer o mundo inteiro. Por que chocolate? Mas se ela fizer isso, o que ela vai fazer? Todo mundo terá acesso ao chocolate de forma fácil. O preço do chocolate vai lá, a margem do que vai ser pequeno. Então, ela vai produzir uma quantidade que não dê para todo mundo ter acesso. Não podendo todo mundo ter acesso. É isso. Comprar isso cria, por quê? Falta de produto. Falta de produto. Ela acaba controlando o mercado de forma artificial. Dominando ali a demanda desse produto. Controlando e forjando o acesso a essa mercadoria, a esse produto. Por exemplo, ele vai falar aqui, o John Schurte-Miller, que veio de 1806 a 1873, o século XIX, dos telefones. Telefonemos custam mais se não existe concorrência. O Brasil, até a década de 90, só existia uma empresa de telefonia, vocês sabiam disso? Naquela época não existia o celular. Era o telefone fixo que ficava nas casas. Sabe quanto valia uma linha de telefone fixo? O preço de um carro de uma casa? Não tinha concorrência. Era estatal que comandava. O serviço era uma bosta. Aí, com o FHC, houve uma privatização da telefonia. Abriu-se o mercado, mas abriu entre aspas. Porque quem foi autorizado a entrar nesse mercado foram só algumas operadoras. Então, saiu de uma situação de monopólio e virou um oligopólio. Poucas empresas comprenando um mercado. E aí, o que elas fazem, essas empresas? Criam um cartel. Um cartel para fornecer tudo mais ou menos do mesmo preço, garantindo lucros altos, e numa qualidade de monopólio. Tanto que, no PROCON, que é o serviço de proteção do consumidor, as empresas que mais recebem reclamação no Brasil são as empresas de telefonia. Privatizar resolveu. Entre aspas. Melhor, fica mais barato. Mais pessoas tiveram acesso. Hoje tem mais celular no Brasil do que a gente. Tem mais linhas telefónicas do Brasil do que a gente. Mas a qualidade e o preço do serviço são horrorosos, terríveis. É melhor do que antigamente, porque você comprou uma linha telefônica e o preço de um carro na casa. Mas ainda é uma aposta, uma perda de uma aposta, porque não tem concorrência. Só não acho que 4 ou 5 empresas que atuam no mercado. Satinha, Viva, Claro. O lugar. Quem mais? O seu bar também. Começa, Viva, Claro. Atinha. E ao lugar. E existem outras situações. Ele vai refletir sobre a questão dos mercados e empresas. E a concorrência entre produtores aumenta a produção. Então, quando há concorrência, o que as empresas vão fazer? Vão buscar produzir mais. Para ir produzindo mais, o custo de produção de... Quanto mais de uma mercadoria você produz, a tendência é mais o preço de produção dessa mercadoria de reduzir. O custo de produção. Então, produzindo mais, os preços tendem a cair. Tem empresas concorrendo. Elas vão querer, ali, disputar o mercado vendendo os produtos do mercado. Tem várias empresas de chocolate. Vendendo chocolate, colocando muito chocolate no mercado. A tendência é os preços caem lá. Espeitado. E aí eles vão disputar preço e não só preço, mas também qualidade. E, mas, como não há várias empresas competindo na telefonia no Brasil, não há incentivo para eles produzirem algo mais barato e melhor. Mas, todo mundo combinando aqui, vai ser essa bosta, né? Não vamos instalar a antena para poder, em alguns lugares, pegar e achar os lugares agora. Foda-se. Podia muito bem colocar a antena de transmissão em alguns lugares, para poder ter cada vez mais lugares conectados, ligados, interligados. Mas, não. As empresas falaram, deixa a galera se afundir lá. Não vai entrar ninguém aqui oferecendo algo lá, vai barato e melhor. Eles vão ter que comprar de nós mesmo. E nós é tudo mais ou menos o mesmo preço. Tem nenhuma disparidade assim, grande demais, para baixo, para cima. É tudo mais ou menos o mesmo patamar. O que acontece com o posto de gasolina também. Você vai num posto de um outro com o outro, você vai dividir um ou dez centavos máximo de um posto para o outro. É combinado. Como que não tem mais ou menos o mesmo preço? Para quê? Para que assim, todo mundo possa ter uma alta margem de lucro, né? Então, quando você produz muita coisa, o preço dessa coisa cai. É a lei da oferta e da procura. Quando você está ofertando muita mercadoria, a tendência é o preço dela cair. Mas se o preço cair demais, as empresas diminuem a margem de lucro. As empresas querem sempre aumentar a margem de lucro. Quando tem concorrência de mais, o lucro vai diminuindo tanto que chega a um ponto em que as empresas têm uma margem de lucro baixíssima. O que acontece, por exemplo, com os supermercados. O mercado tem uma grande concorrência. E é um dos segmentos que tem uma das menores margens de lucro. Então eles ganham, não é na venda das mercadorias, na quantidade, porque ele tem muito lucro em uma mercadoria só, mas é no volume. Eles vendem muito. Aí quando a margem é pequena, você tem que vender muito. Será alto, né? Mas os monoculares, como as companhias telefônicas, não tem concorrência. Não tinha concorrência naquela época, no século 19, é o que ele está falando. E no Brasil não tinha até o século 20, até a década não tinha concorrência. E existem outras áreas que não tem concorrência. Eles podem produzir menos e cobrar preços mais altos. Eu vou produzir menos. Produzindo menos, eu vou gerar escassez. Eu vou forjar uma escassez. Eu poderia produzir mais. Mas por que eu vou produzir mais se eu vou ter que abaixar o preço de produzir mais? Se eu produzir menos, eu garanto lucros altos. Porque poucas pessoas vão ter acesso. Só vão ter acesso porque elas conseguem pagar mais. Pagando mais, a minha margem de lucro é maior. E assim, eu me dorei, né? Então eles podem produzir menos e cobrar preços mais altos. Isso é o poder do mercado. Quem tem monopólio tem o poder sobre o mercado. Então ele faz o que quiser bem entendendo. Ele não tem concorrente. Não tem com contra quem ele disputar. O Google, por exemplo, é monopólio. Não tem com quem disputar. Ele faz o que quiser. O Instagram é monopólio. E aí ele não tem concorrente. Aí faz o que fez comigo aquele filho da puta. Fui no aéreo de um hacker invadindo a minha conta terça e terceira semana passada. Eu fui conseguir recuperar só segunda-feira, uma semana. Eu vou reclamar pra quem? Tem ZAC? Serviço de atendimento ao consumidor? Não tem. Ah, mas você tá lá de graça. De graça? Pusca mal. Você ali é a mercadoria. Você que está sendo vendido. Todas as suas informações estão sendo transmitidas. Tanto que na hora que você passe de histórias para histórias no Instagram, vem propaganda de acordo com aquilo que você está procurando. Você pode olhar. Se você pesquisa alguma coisa na internet, aquela coisa começa a aparecer como propaganda do seu trabalho. Se você fala alguma coisa, seu celular está escutando. Quando você permite ir lá pra poder baixar o aplicativo, você permite ele captar o seu som. Aí você fala de uma mercadoria próxima, logo que você entra lá e aparece a mercadoria está com nós, parece que ele adivinhou. Ele te escutou e transmitiu essa mensagem. Me desvindo dinheiro com a gente. Ah,ных. Ahí... Não mora pobre E não tem injustiça Porque Os caras invadiram minha conta Geral denunciou Porque o cara prometeu um golpe lá Até arrancar dinheiro uns 10 mil reais Mais de 10 pessoas caíram E dava com os móveis Um monte de coisa para acumular E vendendo Um preço muito barato Um preço muito boa Um play 5 Um play 5 por 2 e pouco Aí não, então me dá uma letrada Por que tem que ir para eu comprar Você já garante Aí é uma letrada de mil Aí sim, ó Então eles têm um poder Marcado A galera se monopolítica A gente tem um poder E o senhor não derrubou Não me devolveu a conta Eu tentando entrar O cara tinha mudado E assim, mudado Meu e-mail Mudado Meu telefone Que era que eu estava lá Inclusive tinha autenticação Em dois fatores Ele conseguiu Por lá Essa autenticação Em dois fatores E outra Eles falaram Que essa é uma foda E aí eles produziu Para eu morar Na minha imagem Muita gente Teve lá Numa outra sala Que ele viu Os negócios Lá foi e mandou Para o pai dele O pai dele foi E comprou o sangue Aí Ele falou Meu filho Esse é o professor Um filho da puta Eu vou lá na escola Matar ele Que é desgraçado Porque eu Depois do dinheiro E assumiu Não responde mais Expluiu É golpe Imagina eu chegando Aqui na escola E me mata Nem fugiu Acontece Não sei E aí o Instagram Tá ótimo O ano passado Na época da Black Friday Que é agora Começou a aparecer O que pagou Para mim Eu estava procurando Perfume E estava procurando Camisa da seleção Para comprar Porque era copa Apareceu lá Eu entrei no site E comprei E comprei As camisas Não chegam até hoje Os perfumes Chegou Os vidros Que era água Colorida Desgraçados Comprei um fone Até hoje E fez meu pagão No Instagram Eu entrei lá Toda vez no Instagram Veste João Paulo E Ana Clara Para descer Com o material Veste João Paulo Deu por simples Ah Fechando Parou Com certeza Você é João Pedro É eu mesmo Vai se apresentar Vai embora E no trabalho também Acontece isso Essa questão de monopólio Um exemplo A profissão de médico A profissão de médico É uma espécie de trabalho Monopolizado Por que Sabe o que os médicos Do Brasil Forçam Com que o governo Não abra Mais cursos De Medicina Por que Porque se abrir Mais curso de medicina Tem mais profissionais Quanto mais médico Quanto mais médico Tiver Menor é o salário Eles não querem Interessar Então tem que faltar médico Para que? O serviço Deve ser E aí dificulta As faculdades de medicina São extremamente caras Mesmo quando pública Se você for cursar Uma pública Você tem que estar Em perigo integral Você não pode trabalhar Amanhã, tarde e noite Praticamente E cada livro Você fazer medicina É meu ponto É impossível Com o corpo Fazer medicina Aí você vai lá em Cuba Cuba Esporta médico Por que? Tem muita faculdade Acho que o Brasil Isso impede Não, não pode abrir Porque se abrir Muita faculdade Vai ter muito profissional O salário do médico Vai cair Nós não queremos Que o salário do médico De cara Então Nossa, não pode É isso Os médicos Pressionam pra caralho O governo Pra não abrir Faculdades Aí Enche de jeito Na área de humanos Aí Não tem jeito É uma notável Aí É tanta gente Que É muito mais Do que o mercado Não se é comportado Você vai em Designação de professor Antigamente Hoje é tudo online Antigamente Era presencial Aí Todo mundo Ficava lá presencial Aí Tinha que mostrar Outro momento Para saber Quem estava melhor Classificado Não tinha mais tempo De serviço Mas se tivesse Mais tempo De serviço Se o seu documento Seria eliminado Ia ficar Um convívio Doente Do outro Lá Você ia sair Boada Eram os caras Da própria classe Brigando Para poder Ter a aula Porque Porque a gente É gente mais Agora Não é que Falta É porque Falta Não tem Que joga O salário Agora De um ano Não tem Gente mais Toda hora Já na faculdade De um ano Está barrotada É que Então as ferrovias Eram exemplo De outro setor Também monopolista Na época do mil Novos a mais Eram caras Quanto mais baixo O preço De um produto Maior Procura por ele Quanto mais barato Vai conseguir Comprar Numa concorrência Perfeita Até a hora Entre empresas Um bem É vendido Pelo preço Que ele custa Para produzir Ele não compensa Então Quanto mais gente Concorrendo Mais você tem Que abaixar os preços Vai chegar um momento Que você vai Não vai nem compensar Fazer o produto Por que? É igual o mercado A gente tinha supermercado Igual o BH E o ABCD Que tá caro Agora Aí quer todos Com o mercadinho O mercadinho Fechado Eu tinha amigos Que tinham Os mercadinho Depois que veio Essas redes Esse atacadão Da vida Atacarejo E eu troco Os mercadinho Tudo Agora Os grandão Eles diminuem A mais de lucro Mas como eles vendem Muito No volume Eles ganham lucro E eles praticam O preço Que é impossível Do pequeno Conseguir Concorrer Aí que era o pequeno Isso é a lógica Do mercado Então essa é a mais alta Onde é o mais baixo O preço possível No monopólio O preço é fixado Então é isso aí Então é isso aí Garela O que é isso aí 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 Obrigado.